Olá, agora 2 horas e 13 minutos, voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia porque acaba de começar a reunião ordinária com previsão de votação de três projetos de lei, sendo dois deles em segundo turno Os trabalhos são presididos pela deputada Leninha, primeira vice-presidente da Assembleia Neste momento, a deputada Macaé Evaristo se prepara então para fazer a leitura da ata da reunião anterior Vamos acompanhar da 27ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 31 de agosto de 2023 Presidência do deputado Tadeu Martins Leites, da deputada Leninha e do deputado João Vitor Xavier Às 10 horas e 15 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião O deputado Bosco, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores que são aprovadas sem restrições Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase Uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por cinco minutos Para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta Reabertos os trabalhos, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado requerimento do deputado Ulisses Gomes Solicitando a inversão da pauta desta reunião De modo que os projetos de lei números 3.946 de 2022, 878 de 2023 e 2.976 de 2021 Sejam apreciados em último lugar nessa ordem A seguir, a presidência determina Seja feita a chamada para a recomposição de coro A chamada respondem 44 deputados Número suficiente para a continuação dos trabalhos Nesse passo, o presidente registra a presença em plenário das vereadoras Isa Lourença e Cida Falabella Da Câmara Municipal de Belo Horizonte Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados Cada um por sua vez, em turno único, os projetos de lei números 1.074 de 2023, com a emenda número 1, 1.075 e 1.197 de 2023 Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.309 de 2020 E tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário Que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto Uma emenda do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o número 1 E uma do deputado coronel Sandro, que recebeu o número 2 A qual, por conter matéria nova, vem acompanhado de acordo de líderes Que foi acolhido pela presidência, a qual determinou seu cumprimento E que nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno Serão submetidas à votação, independentemente de parecer A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto O deputado coronel Sandro e as deputadas Ana Paula Siqueira e Lohana Na sequência, o presidente, em atenção à questão de ordem Suscitada pela deputada Beatriz Serqueira Determina, seja feita a chamada para recomposição de coro A chamada respondem 47 deputados Número suficiente para votação Isto posto, são submetidos à votação nominal Cada um, por sua vez, sendo aprovados O substitutivo número 1, salve emendas E a emenda número 1 E rejeitada a emenda número 2 Ficando, portanto, aprovado em segundo turno O projeto de lei número 2309 de 2020 Na forma do substitutivo número 1 Ao vencido em primeiro turno Com a emenda número 1 A seguir, suscitam questões de ordem Os deputados João Vítor Xavier e Coronel Sandro Anunciada a discussão em segundo turno Do projeto de lei número 3.903 de 2022 E tendo esta sido encerrada A presidência informa ao plenário Que no decorrer da discussão Foi apresentado ao projeto Uma emenda da deputada Macaé Evaristo E do deputado Zé Guilherme Que recebeu o número 1 E nos termos do parágrafo 4º Do artigo 189 do regimento interno Será submetida a votação Independentemente de parecer Nesse passo, são submetidos A votação nominal e aprovados Cada um, por sua vez O substitutivo número 1, salve emenda E a emenda número 1 Ficando, portanto, aprovada em segundo turno O projeto de lei número 3.903 de 2022 Na forma do substitutivo número 1 Ao vencido em primeiro turno Com a emenda número 1 Ato contínuo, são submetidos A discussão e votação nominal E aprovados, cada um, por sua vez Em segundo turno Os projetos de lei números 285 de 2023 Na forma do vencido em primeiro turno 5.76 de 2023 Na forma do vencido em primeiro turno E em primeiro turno Os projetos de lei números 3.777 de 2022 Na forma do substitutivo número 1 E 3.990 de 2022 Na forma do substitutivo número 2 Este prejudicando o substitutivo número 1 E 3.990 de 2022 Na forma do substitutivo número 2 Este prejudicando o substitutivo número 1 Anunciada a discussão em primeiro turno Do projeto de lei número 256 De 2023 E tendo esta sido encerrada São submetidos a votação nominal Cada um, por sua vez Sendo aprovado o substitutivo número 1 Salve emenda E rejeitada a emenda número 1 Ficando, portanto, aprovada em primeiro turno O projeto de lei número 256 De 2023 Na forma do substitutivo número 1 Isto posto São submetidos a discussão E votação nominal E aprovados Cada um, por sua vez Em primeiro turno Os projetos de lei números 3.28 e 409 de 2023 Este na forma do substitutivo número 2 Prejudicando o substitutivo número 1 Anunciada a discussão em segundo turno Do projeto de lei número 3.946 de 2022 E tendo esta sido encerrada É o projeto salve emenda Submetido a votação nominal Momento em que se constata Que votaram apenas 32 deputados Número insuficiente para votação Motivo porque o presidente A torna sem efeito Anunciada a discussão em segundo turno Do projeto de lei número 878 de 2023 E tendo esta sido encerrada E tendo esta sido encerrada É o projeto submetido a votação nominal Quando se constata que votaram apenas 31 deputados Número insuficiente para votação Motivo pelo qual a presidência A torna sem efeito Anunciada a discussão em primeiro turno Do projeto de lei número 2.976 de 2021 E tendo esta sido encerrada O presidente verifica de plano Que não há quórum para votação Mas que há para a continuação dos trabalhos A seguir A presidência registra a presença em plenário Do ex-deputado Dalmo Ribeiro Silva Após o que fazem uso da palavra Para a declaração de voto Os deputados Noraldino Júnior e Ricardo Campos As deputadas Chiara Biondini e Ione Pinheiro E os deputados Rodrigo Lopes, Eduardo Azevedo Coronel Sandro e Ulisses Gomes Persistindo a falta de quórum para votação A presidenta encerra a reunião Convocando as deputadas e os deputados Para a ordinária de logo mais às 14 horas Com a ordem do dia já publicada Levanta-se a reunião Obrigada, deputada Macaé Em discussão à ata Não havendo quem se obedece e manifeste Manifeste, dou-a por aprovada Com a palavra o deputado Eduardo Azevedo Para nas funções de Nas funções de primeiro secretário Proceder à leitura da correspondência Mensagens do excelentíssimo governador do Estado Romeu Zema Neto Mensagem 66-2023 Encaminhado à indicação de número 13-2023 Do nome do senhor André Luiz Moreira dos Anjos Para o cargo de presidente do Instituto de Previdência Dos servidores do Estado de Minas Gerais e PSENG Mensagem 67-2023 Encaminhando à indicação número 14-2023 Do nome do senhor Francisco José da Fonseca Para o cargo de diretor do Instituto de Meteorologia E qualidade do Estado de Minas Gerais e PEM Mensagem 68-2023 Encaminhando à indicação número 15-2023 Do nome do senhor Fabiano Vilas Boas Para o cargo de diretor-geral do Instituto de Previdência Dos Servidores Militares de Minas Gerais e PSM Mensagem 69-2023 Encaminhando à indicação número 16-2023 Do nome da senhora Laura Serrano Para o cargo de diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços De Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário Do Estado de Minas Gerais, ARSAI-MG Mensagem número 70-2023 Encaminhando à indicação número 17-2023 Do nome da senhora Débora Carvalho Para o cargo de diretor-geral da Agência Reguladora De Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário De Minas Gerais, ARSAI-MG Mensagem 71-2023 Encaminhando à indicação número 18-2023 Do nome do senhor Samuel Alves Barbie Costa Para o cargo de diretor da Agência Reguladora de Serviços de Água E de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI-MG Mensagem 72-2023 Encaminhando à indicação número 19-2023 Do nome do senhor Sérgio Reis Sérgio Rodrigo Reis Para o cargo do presidente da Fundação Clóvis Salgado FCS Mensagem 73-2023 Encaminhando à indicação número 20-2023 Do nome da senhora Júnia Guimarães Mourão Se ofre para o cargo de presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais Mensagem 74-2023 Mensagem 74-2023 Encaminhando à indicação número 21-2023 Do nome da senhora Renata Ferreira Léguis Dias Para o cargo de presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais Mensagem 75-2023 Encaminhando à indicação número 22-2023 Do nome do senhor Paulo Henrique Azeredo Nascimento para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais Ultramig Mensagem 76-2023 Encaminhando ao projeto de lei complementar número 35-2023 Que regulamenta o artigo 36 da Constituição do Estado Que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária Em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e das outras providências Obrigada, deputada Eduarda Azevedo A presidência passa a receber proposições E a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente Com a palavra o deputado coronel Sandro Senhora Presidente, muito obrigado Eu já dizia que hoje eu fiquei muito feliz Porque nós aprovamos aqui um projeto de combate à violência contra a mulher E olha que coisa importante Nós temos que proteger todos os seres humanos E principalmente nós que temos uma missão institucional, funcional E estamos aqui por mandato O povo de Minas Gerais nos escolheu para estarmos aqui nessa Assembleia Legislativa E lamentavelmente, para contrastar com a minha felicidade No dia em que nós estaríamos marcando uma posição em defesa da mulher Na proteção da mulher, no combate à violência contra a mulher Na casa que está dando o recado, o que acontece? Uma funcionária da casa E lamento, deputada Macaé Mas eu tenho que citar que é uma funcionária do gabinete de vossa excelência Tentou Ou, para usar o termo mais correto Praticou uma violência política contra uma deputada dessa casa Ou, em face de uma deputada dessa casa Para usar um termo jurídico Pelo fato de ela estar exercendo o seu direito a ter uma opinião livre Independente de votar, falar e emitir a sua opinião Aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais Justo no momento em que acabávamos de aprovar essa legislação Que é um marco Que, como bem disse, diversas colegas que vieram aqui se manifestar sobre o tema Estão há mais de quatro anos trabalhando esse projeto E vejam bem a ironia do destino Durante praticamente todas as falas aqui em relação ao tema Desde ontem Ou desde alguns meses Quando o projeto 2309 veio à pauta pela primeira vez O que nós ouvíamos, ouvimos ontem e ouvimos hoje É que a violência contra a mulher é uma prática existente Concordamos Mas que essa violência, ela poderia E aí era a insinuação De que aqueles que estão no espectro político oposto à esquerda É que, em tese, estariam incentivando Ou também contribuiriam para que essa violência à mulher ocorresse E, ironia do destino Quem pratica uma violência contra a mulher aqui No local de trabalho da deputada Chiara Biondini Momentos após ela exerceu o seu direito Atuar no exercício do seu mandato Que é votar a favor ou contra ou em branco Ou não votar uma proposição A deputada Chiara Biondini votou contra uma proposição Que era defendida pela esquerda E aí, ela foi alvo da prática do ódio Porque se tem alguém que entende de prática de ódio Nesse país e no mundo É a esquerda de Stalin De Fidel Castro De Che Guevara Poupote Assassinos, genocidas Reconhecidos no mundo inteiro E são esses, os baluartes da esquerda Que dizem defender a paz E proteger as pessoas Mas hoje a deputada Chiara Biondini Foi alvo dessa turma E eu falo por que a turma Porque Colegas Vamos fazer um exercício aqui De hipóteses e probabilidades Imaginem todos vocês Se fosse um assessor do deputado Coronel Sandro Na antessala do plenário Tivesse feito o mesmo Que essa mulher fez contra Chiara Biondini Tivesse ofendido aqui Uma das deputadas de esquerda Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves Vocês acham o que que estaria acontecendo Comigo nesse momento Eu só posso imaginar Como tem leis e eu tenho que seguir Mas iriam querer que eu fosse preso Que eu perdesse o mandato Que o assessor fez É porque eu incentivei a fazer Então essas são hipóteses Porque nós já vimos isso acontecer Então infelizmente no Brasil E aqui nessa Assembleia provou-se isso Não é o que se faz É quem faz Se quem agrediu é da esquerda Busca-se passar o pano Hoje eu quero elogiar A postura da chefe dessa assessora E também ao mesmo tempo Fazer uma crítica, deputada Com todo o respeito que eu tenho A vossa excelência Essa assessora tem que ser exonerada Imediatamente Porque não se admite Isso aqui na Assembleia Legislativa De Minas Gerais E a senhora está de parabéns Porque foi solidária Com a deputada Chiara Biondini Da mesma forma A presidente em exercício Leninha solidária E a deputada Ana Paula Concedo a parte A deputada Chiara Biondini Boa tarde, presidente Boa tarde a todos Obrigada, deputado Coronel Sandro Eu preciso começar Sendo justa e agradecendo A deputada Macaé Que desde o início Quando ficou sabendo da situação Se prontificou do meu lado E esteve comigo em todos os momentos Então, deputada, obrigada Mas a gente em conjunto Em acordo, em conversas Entendemos que isso é inadmissível Que isso é inaceitável A gente estava votando Exatamente um projeto A respeito da violência contra a mulher Que vem acontecendo E eu diversas vezes Me posicionei no meu Instagram Nas minhas redes sociais Para me solidarizar As minhas colegas parlamentares Que a gente não aceita A direita não permite Que ninguém seja ofendido Nem ameaçado E quando eu estava ali votando E pedindo aos meus colegas Para que também votasse contra A emenda do deputado Ulisses Eu tive por parte de uma mulher Assessora dessa casa Assessora da deputada Macaé Palavras tão baixas Tão mentirosas Crime Me chamando de racista De fascista De homofóbica E inúmeras coisas Que infelizmente A gente escuta Rotineiramente Da boca da esquerda É sempre assim Quando vai atacar Quando vai humilhar Quando vai xingar São sempre as mesmas palavras Os mesmos discursos Da mesma forma E eu fiquei muito chateada Me senti muito ofendida Porque não é a primeira vez Coronel Sandro Ironicamente Talvez na minha Segunda semana de mandato Uma deputada Do bloco da oposição Também me chamou De supremacista branca Quase pelo mesmo motivo Então isso não pode acontecer Eu acho que as deputadas Dessa casa Precisam entender Que tem pautas Que vão além De lado Nós somos mulheres E as mulheres Não podem ser violentadas E fica claro aqui Que é uma coisa Que eu venho falando Também rotineiramente Nas minhas redes sociais Não são Muitas vezes Não são só os homens Que ofendem as mulheres 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 também Atacam mulheres Então é Fica aqui minha lamentação Por hoje Pelo que aconteceu Muito triste E o que eu escutei Dessa assessora Eu também peço Que tenha punição Peço que a casa Tome providências Porque foi inadmissível Obrigado Obrigado aos meus colegas Parlamentares De direita Deputado Bruno Deputado Eduardo Dezevedo Deputado Carlos Henrique Deputado Coronel Sandro Que de forma rápida Se prontificaram E me apoiaram Mas vamos em frente Que isso não nos abala Isso não nos diminui A gente continuará firme Aqui defendendo O que a gente acredita E tendo coragem De votar não Quando a gente não quer votar De votar sim Quando a gente quer votar Porque eu não tenho medo Eu voto conforme Meu caráter Meus princípios Mesmo que todos Que a galeria Que assessores Me xinguem Lamentável Triste A gente espera punição Obrigado Chiara Biondini Quero externar aqui A minha solidariedade A você E também dizer Que nenhuma mulher Nessa casa Merece ser tratada Da forma como você Foi tratada hoje Por essa assessora Então a casa Tem obrigações E tem o dever De tomar providências Pelo nosso bloco Eu estou propondo Junto aos nossos parlamentares Apresentar um requerimento E uma manifestação À presidência Para que Imediatamente Haja a exoneração E segundo ponto Encaminhando tudo Para o Ministério Público Para que se apure O crime cometido Contra a deputada Chiara Biondini E para encerrar Senhora presidente Ainda tenho cinco minutos? Sim Até que foi reposto o tempo É o seguinte Olha Hoje Deveria ser Um grande dia Uma vitória Para as parlamentares Que se dizem progressistas Nós chamamos de esquerda Pela aprovação do projeto Que foi aprovado Naturalmente Depois de uma negociação Com a minha anuência Eu voltei a favor do projeto Porque eu participei Da construção Então nada foi imposto Nada foi empurrado Ela abaixo É assim que tem que acontecer Aqui na Assembleia Legislativa E aquilo que deveria ser Um dia Um momento Uma vitória Uma grande vitória Para a esquerda Na verdade Transformou-se Uma verdadeira vitória É de Pirro Pirro I Pirro I A deputada O valor do momento Mas assim Uma gravidade enorme E eu tenho certeza E eu tenho certeza Que não aqui na Assembleia Mas fora daqui Ainda vão tentar Passar pano para isso Para evitar que isso aconteça Eu estou apresentando Um requerimento Na Comissão de Segurança Para convocar essa servidora Ela vai ser inquirida Na Comissão de Segurança Pública Porque ela praticou o crime Contra a deputada Chiara Biondini E hoje aqui no plenário Diante da veemência Do meu pronunciamento E eu cobrei a presença Das deputadas de esquerda Aqui para se manifestarem Apoiando Solidarizando-se no mínimo Com a deputada Chiara Biondini Três deputadas Eu me lembro Estiveram aqui E vou citar novamente Deputada Leninha Nossa presidente Aqui no momento Deputada Macaé Deputada Ana Paula Que se pronunciaram E desde o início Se manifestaram Me lembro que chegou Aqui a deputada Lohana Mas acho que não Se pronunciou Não teve momento Esteve aqui também A deputada Beatriz Serqueira Que eu vi Ela pelo menos Fora dos microfones Manifestando o apoio A Chiara Biondini E eu cobrei das outras Porque o que não se pode ter Nessa Assembleia É hipocrisia Jogar para a plateia Se é sincero Que nós aprovamos aqui Um projeto para ser efetivo Para combater a violência Contra a mulher Na hora que uma mulher Sofre essa violência Não importa se ela é de direita De esquerda De centro Ou de qualquer espectro político Se é que haja mais algum Não se pode ser seletivo Na solidariedade E na exigência Da punição De quem praticou a violência Então é isso Que eu defendo E infelizmente Eu tenho que relatar Aqui também Que eu fui ofendido Por um deputado Que me sucedeu Deputado Ulisses Gomes Já encerrando Senhora Presidente Me chamou de babaca A partir daí Nós começamos A troca de ofensas Com a mesma ofensa Digo e repito No meu pronunciamento Aqui eu fui enfático Elevei a voz Sim Mas não ofendi ninguém Só cobrei solidariedade Com a deputada Agredida Criminosamente Aqui nas proximidades Desse plenário E vou continuar cobrando Mas a ofensa Partiu do deputado Ulisses Gomes Colegas Muito obrigado Parabéns a todos nós Pela aprovação do projeto Lamentavelmente Mancha um pouco A nossa vitória O que aconteceu Com a deputada Chiara Biondini Muito obrigado Senhora Presidente Com a palavra A deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde Boa tarde Presidenta Boa tarde Colegas deputadas Colegas deputados Que aqui estão Toda a população Que nos acompanha Hoje eu quero Aproveitar Esse momento Nosso aqui De pronunciamento Para trazer aqui Para a nossa População Um extrato Do que foi A nossa manhã Do dia de hoje Como aprovação De um projeto Importantíssimo Como é o projeto Que institui o programa De enfrentamento Ao assédio E a violência Política De gênero Violência política Contra nós mulheres A Assembleia Legislativa De Minas Gerais Tem hoje Sim Um momento E um motivo Especial De celebrar Um avanço De uma legislação Pioneira No nosso estado Que visa Coibir Promover Proteger Dar dignidade Para as mulheres Que estão no espaço Do poder Desenvolvendo As suas tarefas Aquelas que Na maioria das vezes São atribuídas Pela própria população Reconhecendo A capacidade O potencial De representatividade Para estarmos Nos parlamentos E que muitas vezes Por inúmeras situações São Dificultadas Na sua No seu cotidiano Ali Por situações De violência Hoje nós temos Um grande marco No nosso estado Aqui na Assembleia Legislativa De Minas Gerais Eu quero inclusive Aproveitar Para agradecer E também Parabenizar Todos os colegas Deputados Todas as colegas Deputadas Que votaram Sim a esse projeto Um projeto Que foi construído A muitas mãos E que contamos Aqui com a participação Da maioria Para a sua Aprovação Eu tenho A certeza E a convicção De que hoje Nós fizemos Tudo certo E que nós Continuaremos A fazer Porque o fato Ocorrido Deputada Chiara Com você É de fato Inadmissível Estive aqui mais cedo Ainda quando a sessão Estava acontecendo Prestei a minha solidariedade Nós temos Nos encontrado Em várias oportunidades Da nossa caminhada Da nossa trajetória Nós não fazemos Definição De que quem é mais Ou menos mulher A situação É uma situação Inadmissível E eu tenho a certeza E a convicção Que a Assembleia Vai atuar Da mesma forma Com a mesma responsabilidade De tomar as medidas Certas Diante dessa situação Nossa colega Deputada Macaé Que desde o início Da situação Já tomou A providência Já Inclusive Acabei de ver Uma nota Publicada por ela Nós vamos tomar Todas as providências E hoje Será inclusive Um marco Para que Em nenhum lugar Em nenhuma situação Nós Deixemos passar Desapercebidos Situações de violência Contra nós Então gente Eu queria Trazer Esse extrato Do que nós tivemos Hoje pela manhã Realizamos também Uma audiência Pública De forma Concomitante Aqui com a reunião Do plenário Puxada pela Deputada Lohana Uma reunião Importante Uma audiência Pública Para tratar Sobre violência Contra as mulheres Encerrando O mês Do agosto Lilás Fazendo as reflexões Sobre as políticas Públicas Do estado De Minas Gerais Que ainda estão Precárias Diante da necessidade Da pauta Das mulheres Não só no que diz respeito A questão Da segurança Das delegacias Especializadas Mas de toda uma estrutura Necessária Para dar de fato Prioridade A essa pauta Tão importante E tão cara Para nós E a gente Percorreu Esse mês De agosto Visitando Várias comunidades Várias entidades Vários grupos De mulheres Discutindo Refletindo Sobre A necessidade E a importância De trabalharmos E de mudarmos Essa cultura Que nos violenta Essa cultura Que busca Diminuir E também A cultura Que faz com Que muitos homens Façam Dessa luta Uma grande oportunidade De aparição Então nós também Estamos contra Esse tipo De situação A luta Ela é Necessária Ela é importante E a Assembleia É um exemplo Então hoje Nós estamos Encerrando um mês Importante Que a Comissão Em Defesa Dos Direitos Da Mulher Acompanha Desde sua fundação Desde sua criação Passando inclusive Por essa comissão A aprovação De leis importantes Como a lei Estadual De enfrentamento Ao feminicídio Criada Protocolada Apresentada Pela nossa Ex-deputada Estadual Marília Campos Esse mês também Deputada Beatriz É o mês Que marca Uma importante Data Que é a data Da infância O dia da infância Celebrado aqui No mês de agosto E esse gente Também é um perfil Importante De a gente Trabalhar E priorizarmos As políticas públicas Se queremos De fato Termos uma sociedade Que seja justa Igualitária Para todos E para todas Com educação Com respeito Nós precisamos Investir Na nossa infância Nós precisamos Olhar Para as nossas Crianças E adolescentes Nós precisamos Conversar Com esse público Para que eles Possam No futuro Ocupando Vários espaços De representação Como o nosso Aqui na Assembleia Que eles possam Vir com mais respeito Com menos violência Com mais educação E com uma visão De uma sociedade Melhor Eu digo isso Porque inclusive Tem um projeto Tem uma lei No nosso estado Aprovada aqui Nesse plenário Que já deveria Estar em funcionamento Infelizmente Ainda não está É a lei Que inclui As noções básicas Da lei Maria da Penha Nas escolas Para trabalharmos Sim Com as meninas Com as mulheres Mas prioritariamente Com os meninos Com os futuros homens Porque essa violência Ela é majoritariamente Praticada pelos homens E se a gente Não trabalhar A mudança de cultura Da naturalização Dessas violências Nós vamos continuar Investindo O nosso tempo E a nossa saúde Em um problema Que é um problema Também De educação E de estrutura Social Eu estive Na quarta-feira Representando A Assembleia Legislativa De Minas Gerais Representando Nosso presidente Tadeu Martins Presidenta Leninha Na 11ª Conferência Dos Direitos Da Criança E do Adolescente É uma conferência Necessária Importante Tinha lá Uma representação Significativa Dos estados De Minas Gerais Dos municípios De Minas Gerais E estava A pauta Da conferência Que ainda está acontecendo Está fazendo Uma reflexão E pensando As estratégias Para superação Dos impactos Da pandemia Na vida Desses meninos E dessas meninas E a gente Precisa destacar Que existe Uma necessidade Do fortalecimento Dos conselhos Municipais De Direitos Da Criança E Do Adolescente Importantíssimos Para a verificação E para a fiscalização Das políticas públicas E também O fortalecimento Dos conselhos Tutelares Que inclusive A partir agora Do dia De amanhã Inicia-se O processo De eleição Para conselheiros E conselheiras Tutelares E esses são Espaços Importantíssimos Para a gente Garantir A vida A segurança E os direitos Das nossas crianças E adolescentes Eu passo uma parte Agora para a deputada Beatriz Sergueira Queria primeiro Deputada Parabenizá-la Porque Vossa Excelência Foi uma importante Liderança Para que o projeto De lei Sobre o enfrentamento A violência política De gênero Chegasse a esse plenário Em primeiro e segundo turno Então muito obrigada Como uma mulher Ameaçada Vários de nós estamos Reconfortante Quando o poder legislativo Consegue dar uma resposta Muito efetiva Então hoje é para nós Mulheres Um momento de celebração Pois eu quero A deputada Chiara Eu estive ao lado dela Quando ela fez a fala No plenário de manhã Já havia externado a ela E quero mais uma vez Dizer a ela No respeito Da minha solidariedade De que estamos juntas Em relação Ao enfrentamento A agressão E a violência Que ela sofreu Mas eu quero lembrar Que nas tratativas Sobre o próprio projeto Que nós votamos hoje A palavra agressão Verbal E psicológica Foi um dos pontos Que aqueles Que não queriam Que esse projeto Fosse votado Tanto pediram Para que fosse retirado Mas eu quero lembrar Também Deixando aqui Hipotecada Toda a minha solidariedade Estamos enquanto Mulheres juntas Nesse processo Tentaram fazer Uma falsa polarização Entre mulheres de esquerda E de direita E aqui eu sempre Me senti plenamente Acolhida Todos os momentos De dificuldade Que eu enfrentei Eu sempre me senti Acolhida Pelas 14 mulheres Pelas 14 mulheres E eu sou uma deputada Com posicionamento Vamos dizer assim Muito Às vezes considerado Por alguns radical E nem por isso Deixei de ser acolhida Por todas as parlamentares Mas eu quero também Dizer da importância Da deputada Macaé Ao lado da deputada Kiara No momento da entrevista Ter feito o pedido De desculpas Pela questão De violência Que a deputada Está vivendo E externando Que esse não é O posicionamento Da deputada E que era Finalizado A deputada Macaé Dizer da contradição Daquele que grita Te exigindo providências Grita Tentando dizer O que você deve fazer E daqueles que Acolhem E corroboram Com esse grito Eu me lembrei No período do almoço Curto que eu tive Uma experiência Que eu vivi Porque em 2019 Eu fui obrigada A conviver nesta casa Com um assessor parlamentar Que publicamente Dentro desse espaço Aqui no fórum Da educação Fórum técnico Da educação Eu na mesa E ele daqui Reiteradamente Gritou Que eu era vagabunda Corrupta Vagabunda Corrupta Por várias vezes Eu processei O indivíduo Que teve que fazer Retratação E qual é a minha surpresa Ao entrar aqui Em 2019 Vê-lo nomeado Vê-lo nomeado Acho que deve ter sido Deputada Ana Paula Algum mecanismo De prêmio Para aqueles Que agridem Mulheres Tendo chamadas De vagabundas São premiados Com nomeações Aqui na Assembleia Legislativa Eu estou aqui Eu estou aqui com Eu estou aqui Com a nomeação Do dia Estou finalizando 17 de maio De 2019 Padrão VL 28 Seis horas Com exercício No gabinete Do deputado Está escrito aqui Aquele que está te exigindo Tantas Explicações Aí não obstante Ele foi promovido Porque chamar mulheres De vagabunda Deve ser uma promoção Em determinados gabinetes Aqui na Assembleia Porque no dia 5 de novembro Ele saiu do gabinete E foi promovido Ao gabinete Da liderança Do bloco Liberdade E progresso Esse meu processo Ele foi público Ele teve que fazer Uma retratação De ter chamado Uma mulher De vagabunda Foi nomeado Depois foi promovido Aqui dentro Da Assembleia Legislativa E eu tive que conviver Encontrava com ele Nas comissões Encontrava com ele Nos corredores E tive que conviver Com mais um agressor Porque é a nossa vida Aqui, não é, Macaé? A gente convive Com aqueles Que nos agridem E é isso que eles Tentam nos impor Difícil essa contradição Não é? Mas vamos avançar Para que nenhuma mulher Sofra nenhuma violência E que nenhum homem Grite com a gente Tentando dizer O que a gente deve fazer Obrigada, deputada Obrigada, deputada Beatriz E eu já caminhando também Para o encerramento Presidenta Quero mais uma vez Dizer Da importância Do protagonismo Da nossa Assembleia Legislativa De Minas Gerais Em projetos importantes Que impactam A nossa sociedade Que refletem também A nossa realidade Mas que de forma Responsável Ainda que haja Divergências e diferenças A Assembleia Mantém O seu compromisso Com a população mineira Vamos debater sim E eu espero E eu espero que nós Ainda tenhamos aqui Nesse plenário Projetos Que gere a divergência Aqui Dos olhares Dos colegas deputados E dos colegas deputados Porque essa diferença Essa divergência É que vai fazer Com que os nossos textos Com que as nossas leis Atendam de verdade As pessoas Que precisam No Estado de Minas Gerais Agradeço, presidenta Boa tarde A todos e a todas Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira Com a palavra O deputado Bruno Engley Obrigado Senhora presidente Uma boa tarde Para a senhora Uma boa tarde Para todos os colegas Que aqui estão E para todos Que acompanham Eu queria Iniciar Me solidarizando Com a deputada Chiara Biondini Pela situação Que lhe aconteceu Uma situação Muito grave Que ocorreu Aqui no plenário Nessa casa No dia Que nós votamos O projeto De combate A violência Política de gênero Vem 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 Uma assessora De uma deputada De esquerda E ataca E comete Calúnia Difamação Injúria Contra A deputada Chiara Por não corroborar Da sua posição Eu acho importante Dizer isso Para deixar claro Que o discurso É muito legal Mas a gente vê Que a esquerda Não defende as mulheres A esquerda Defende as mulheres De esquerda E isso vale Para todas as minorias Que eles dizem defender A esquerda Bate no peito Dizer que defende Os negros Quando o negro É de direita Eles chamam De capitão do mato Como fez o Ciro Gomes Bate no peito Para dizer que defende Os gays Quando o gay É de direita É o gay Que promove a homofobia Bate no peito Para dizer que defende As mulheres Quando a mulher É de direita É a mulher Que está ajudando A promover o machismo Aí A gente estava tratando Aqui Em específico De uma emenda Ontem Ficamos O dia todo Buscando um consenso Para que pudéssemos Votar esse projeto Projeto Que foi votado De forma relâmpago Projeto Ayrton Senna Primeiro turno Num dia Segundo dia No outro Devido Ao entendimento De todos Nessa casa E dentro Desse processo De construção Eu consegui Lá na comissão Das mulheres Mudar O inciso De um artigo Que para alguns De nós Era uma coisa Importante Porque falava Da proteção Da mulher Abrangendo as mulheres Como um todo E retirava A questão Gênero Orientação sexual Que a esquerda Sempre coloca Em todo tipo De pauta E o PT Veio Aqui Com a emenda Número 1 Tentar Desfazer E conseguiu Desfazer Desfazer O que foi Feito lá Na comissão Da mulher E a deputada Chiara Mulher Concorda Com a mudança Que nós Fizemos Ontem Então Ela votou Contra a emenda A emenda Inclusive Assinada Pelo deputado Ulisses Gomes Então Olha só a situação A gente tem Uma parlamentar Mulher Eleita Votando Contra a emenda De um homem E sendo Chamada De racista Machista Misódia Pelo Seu Posicionamento Ora A violência Política Contra a mulher Só é Condenável Quando a mulher Concorda Com vocês Quando a mulher É de esquerda E aqui Tira o chapéu Sim Para todos Que apesar De posições Diferentes Vieram E se solidarizar Com a deputada Inclusive A deputada Macaé Também lamentou O corrido Se solidarizou Com a deputada Ela que é chefe De quem cometeu Este crime Porque é um crime Contra a honra Não deixa de ser crime Aliás Acho até Vou ceder A parte A deputada Chiara Depois eu Continuo Essa sim Não Detada Bruno Boa tarde Todos Mais uma vez Estou só falando Desse assunto Eu quero Eu preciso Agradecer A deputada Beatriz Serqueira Que desde o início Também Quando eu falei Ele atrás Para ela Do que estava Acontecendo Ela falou Não tem sim Que tomar providências Esteve do meu lado Esteve do meu lado Aqui Então eu preciso Nessa tribuna Agradecer Olhando para você Beatriz Deputada Eu te pedi Para que estivesse aqui Agradecer o seu apoio Só isso Bruno Obrigado Deputada Chiara Sempre muito cordial Aqui nos andamentos Do parlamento Seguindo Então a questão Do raciocínio Como a Chiara bem pontuou Até deputados De outras vertentes Políticas Se solidarizaram A própria Deputada Macaé Que é chefe Da pessoa Que cometeu Esse crime contra a honra Também se solidarizou Mas eu acho Interessante Que quando é uma coisa Que vem da esquerda Para a direita É relativizado Na própria entrevista Que foi feita ali Frente à TV Assembleia A deputada Macaé Que prontamente Se solidarizou E disse Que era um ato Do qual não aprovava De maneira nenhuma Quando foi Questionada Apertada Por um repórter Se viria a exonerar A funcionária Ela disse Que ia ver Que poderia A punição Ser uma advertência Olha A advertência É o que a gente toma Na escola Quando não faz O dever de casa Divertência Não resolve nada Depois Também Uma explicação Não Porque não é Uma assessora Que fica aqui na casa E aí no calor Do momento Sem intenção E aqui inclusive Parabenizo a deputada Que era pela firmeza Que prontamente Respondeu Não se acanhou E disse Olha Ninguém faz isso Sem intenção Ninguém xinga Xincalha Ataca Sem intenção Se o fez É intencional Agora Eu proponho A mesma reflexão Que foi proposta Pelo deputado Coronel Sandro Imagina Se é um assessor meu Um assessor do Sandro Ou de qualquer outro Deputado De viés mais conservador Que estivesse ali Na antessala da Assembleia Xingando a deputada No momento da votação Uma deputada Da esquerda Uma deputada Do bloco Democracia e Luta Seria o fim Do mundo Nessa casa Eles não iam pedir Não era demissão Não Eles iam pedir prisão Agora Quando é Uma assessora De esquerda Quando é uma deputada Direita Uma advertência Basta Ah Foi sem querer Foi no calor Do momento Então fica assim O questionamento O problema É o que se fala Ou o problema É quem fala Vamos então Proteger todas as mulheres Exigir punição Para todos os tipos De conduta Porque Eu vou Ceder uma parte Ao deputado Eduardo Estou esperando E vou encerrar O exercício Obrigado deputado Bom Começamos aqui A parte Mais uma vez Demonstrando Nossa solidariedade A tudo aquilo Que aconteceu Com a deputada Kiara Porque nós repudiamos Todo e qualquer tipo De violência Contra a mulher Aproveitando aqui A situação Não deixar de parabenizar A deputada Macaé Por ter tomado As providências Esperamos sim Que as providências Sejam tomadas Em todos os âmbitos Com essa servidora Da casa Porque eu vou Estender o que o Coronel Sando falou O que o deputado Bruno Engel falou Eu não conseguiria imaginar Se fosse um assessor nosso Se fosse um assessor do Bruno Se fosse um assessor do Coronel Ou meu Ou até mesmo da Kiara Eu acho que teriam Parado a reunião Teriam feito Todo aquele Digamos assim Aquele circo Para poder chamar a atenção Mas então Da forma como Foi conduzido Tudo isso aqui hoje Isso precisa sim Ter tomado Essas providências E o que mais me deixa intrigado Sabe deputado Bruno Engel Por que eu te pedi a parte É porque Saíram Dissimulando Nas mídias Que nós éramos Contra as mulheres Porque ontem Nós votamos contra o projeto Que hoje nós votamos A favor do segundo turno Mas nós como Legisladores Nós precisamos deixar bem claro Que ontem No artigo terceiro Dizia a questão Muito complexa No qual foi suprimido E depois de mudar Aquela questão Do artigo terceiro Hoje vem da seguinte forma Que está até na própria Página da Assembleia E diz o seguinte Também foi acrescentado O parágrafo único Ao mesmo artigo Explicando que Não configuram Violência política Contra a mulher A crítica O debate E o posicionamento Contrário A ideia Ou a proposição Legislativa apresentada Emenda que Vossa Senhoria apresentou Por que a gente está dizendo isso? Porque ela dizia constranger E o constranger É muito amplo Ele é muito amplo Vou dar um exemplo Para aquelas pessoas Que estão nos acompanhando aqui Vamos dar um exemplo Que vai ter um projeto Aqui polêmico No qual a população É contra esse projeto Aqui é um ambiente De discussão É um ambiente Onde se debate De ideias Então se a população Chega até aqui O plenário da casa Para poder fazer pressão Para que as deputadas Não votem esse projeto Porque era um projeto Impopular Isso poderia ser dito Como um constrangimento? Se eu e o deputado Conselho Discordar de uma ideia De uma deputada Pode ser um constrangimento? Então nós votamos ontem Porque como legisladores O projeto não estava pronto Para ser votado E hoje nós mostramos isso aí Quebramos essa narrativa Mostrando que nós fomos a favor Então nós estamos aqui Para poder mostrar Somos todo Qualquer tipo de violência Contra a mulher Que agora mais uma vez Manifesto meu apoio a você E a todos os deputados Que estiveram ao seu lado Obrigado Bruno Olha eu que agradeço Deputado Eduardo E continuando nesse assunto E acho que vou encerrar Meu tempo todo Falando desse assunto Que é um assunto extenso Claro te cedo uma parte Também deputado Coronel Santos Só seguir um pouquinho Aqui o raciocínio É o que que acontece Que é curioso Uma deputada que me antecedeu Falou que foi tirada A questão de violência Agressão verbal e psicológica Porque é subjetivo E de fato foi Mas foi mantido A questão de calúnia Injúria e difamação Com o intuito de inibir A prática de atos políticos Que a gente viu aqui Foi calúnia e injúria Então está plenamente Caracterizado no texto O episódio Como um ato de violência Política contra a mulher Mas é interessante O que foi colocado Porque esse parágrafo Proposto pelo deputado Coronel Santos Ele é primordial De que o debate de ideias O debate de propostas Jamais pode ser caracterizado Como violência política Senão acabou a democracia A partir do momento Que qualquer político Independente de sexo Raça Correlição Se as propostas dele Não puderem ser questionadas Se as ideias Não puderem ser criticadas Aí acabou a democracia E não tem mais Nenhum tipo de conversa Aqui no Brasil Mas aí eu até acho interessante Porque olha só Como é que são as coisas Deputado Coronel Santos A agressão A deputada Chiara Pode ter sido No calor do momento Pode ter sido ali Porque é uma pessoa Que não está habituada A estar aqui Aí depois Quando a gente vai lá Na comissão da mulher Eu fui lá me defender Porque disseram Que a emenda Que eu fiz ontem Era uma emenda De intolerância E de extrema direita Eu fui lá fazer o contraponto Da mesma maneira Que a deputada Tinha o direito De falar Que ela achava isso Da minha emenda Eu tinha o direito De ir lá rebater Nós fomos lá Durante a audiência pública Ah, mas o tema Não era pertinente A audiência pública Eu fui lá responder Uma acusação Que foi feita contra mim Eu não fui lá de graça Estava vendo Na TV Assembleia Eu falei Opa, estão falando Da minha pessoa aí Deixei lá retrucar E aí depois Quando a gente saiu Da reunião O discurso É que era o ódio Que a gente estava pregando A violência Que a gente estava pregando Quer dizer Eu defendei o texto Da minha emenda Eu estou fazendo violência A gente xingar as pessoas É o mal entendido Então é o negócio Não é o que se fala Mas quem fala Uma parte do deputado Coronel Santos Obrigado deputado Coronel Aliás Não cabo Bruno Coronel Já fui chamar de cabo Bruno Agora Coronel Estou te promovendo Aliás Eu promovo Promoção mais rápida Da história da polícia militar Os bons Devem ser promovidos Na verdade Deputado Bruno Engler Essa Assembleia aqui Em alguns aspectos Está virando uma Mibisolândia Entendeu E é bom que a gente Declare Um dos objetivos Ocultos Desse projeto Que nós aprovamos Digo Projeto bom Depois que nós Participamos da construção Nós demos uma lapidada Melhoramos um projeto Que era muito ruim Dê uma melhorada nele Para a gente votar Mas a intenção oculta Deputado Bruno Engler Era exatamente Jogar na ilegalidade Ou criminalizar o debate Aqui O contraponto de ideias Por isso que eu fiz questão De inserir lá Aquele parágrafo Que estabelece Que a crítica O posicionamento Contrário ao projeto O debate Não configura Violência política Contra a mulher Aí a Mibisolândia Se levanta toda O objetivo principal Do projeto E nós tentamos Seguir essa linha É exatamente o que? Marcar uma posição Contra Tudo o que se pratica De violência Contra a mulher Esse foi o principal objetivo E olha A passação de pano Ela vai continuar Durante a semana Porque aquilo Que Vossa Excelência Disse Não é o que se faz É quem faz Se quem praticou o crime Agrediu a Chiara Biondini A deputada Chiara Biondini Que é de esquerda Não Ela estava No calor do momento Submetida a uma Violenta emoção E coisas do gênero Quando o deputado Coronel Sandro Vem aqui fazer O pronunciamento Na defesa da mulher Na defesa da deputada Chiara Biondini E usa Um tom de voz Mais elevado Ah É um extremista Olha que absurdo Mas A criminosa Que chamou A Chiara De fascista De misógina De preconceituosa Não Ela estava Emocionada Ah Tenha dó Viu A mimizolândia Que realmente Está aumentando Cada vez mais Obrigado Deputado Bruno Henrique Eu que agradeço Deputado Coronel Sandro Acho que Conseguimos Nesse tempo Deixar bem claro O nosso ponto de vista Externar Toda a nossa Solidariedade E simpatia Deputada Chiara Biondini Que é uma colega Muito querida Aqui dessa casa Por todos nós Faz um brilhante trabalho Uma pessoa Conservadora Cristã Que não arreda O pé dos seus valores Independente De qualquer tipo De pressão Tenho certeza Que não é esse tipo De atitude Que vai demovê-la Das suas atividades Inclusive Segunda-feira mesmo Importante audiência pública Em defesa da vida Desde a sua concepção Então rogo aqui Que você se mantenha firme Nas suas pautas Num minuto que me falta Eu quero aqui Fazer um apelo Aos nossos colegas Da base de governo Pessoal Vamos ter um pouco De amor próprio Vamos deixar Essas síndromes de Estocolmo Com o pessoal da oposição Porque Coronel Sandro Quando eles precisam da gente Para segurar um rojão Para o governo Para uma pauta Que às vezes Vai ser mais complicada Para a gente Com a nossa base Vocês tem que ser governo Vocês tem que jogar junto Aí quando a gente Vem com a pauta Ideológica Que para nós É muito cara Para mim Para a vossa excelência Para o Eduardo Deputado Carlos Henrique Também tenho certeza Uma grande liderança cristã Aí eles votam com a esquerda Votam com a posição Para agradar a oposição Ah não Para ficar bem Vamos lá Não tem problema Votar com a esquerda E aí no dia seguinte Está a esquerda Metendo o ferro No governo de novo Atrapalhando os andamentos Aqui tudo de novo Então assim O que a oposição Faz por vocês pessoal Eles são 15 Como é que eles conseguem Ganhar tanto as votações Aqui dentro É porque vocês ajudam Vamos parar com isso pessoal Se a gente conseguir Trabalhar de maneira unida A gente consegue andar Com as nossas pautas E a gente consegue Travar pautas Que não são importantes Só para mim Para o Coronel Sandro Eventualmente Terão outras pautas Que vão ser importantes Para o pessoal do agro Para o pessoal da segurança Para o pessoal de infraestrutura E por aí vai Se a gente estiver unido Agora Ah não Para que Se contrapô Se indispor De um pessoal Que não faz nada Por Minas Gerais Não faz nada Pelo governo Não faz nada Pelo pessoal do bloco de governo Então a síndrome de Estocolmo Que não cabe Obrigado Senhora Presidente Com a palavra O deputado Carlos Henrique Com a palavra Vai Eu sei Pode ir Calma Eu estou aí fazendo um tempo Pode ir Calma Oreléco Quando a gente encerrar Essa sessão Eu concedo Esses minutinhos a mais Para os próximos inscritos Está bom? Eu concedo Os minutos Com a palavra O deputado Carlos Henrique É esse ambiente Que a gente quer Mais descontraído Dessa casa Nós estamos precisando Realmente Buscar um Um ambiente Melhor de convivência As discussões políticas Elas nunca vão deixar De ocorrer Mas elas jamais Em tempo algum Elas podem ultrapassar A barreira do respeito De ambos os lados Eu conheço A deputada Macaé De algum tempo De algum tempo Foi secretária De educação Desse estado E jamais Em tempo algum Eu conseguiria Ou posso conceber A imagem Ou a ideia De uma postura Agressiva Sob qualquer aspecto Da deputada Macaé Não é essa Não é essa A sua trajetória A sua conduta A sua postura política Cidadã De Uma filha Dedicada Cuja mãe É muito orgulhosa Dela E aqui esteve Na sua posse Junto com toda A sua família Com muita alegria Naquele momento É uma imagem Que eu Que eu carrego Que é Aquela O orgulho De uma mãe De ter uma filha Alçada ao cargo De deputado estadual De Minas Gerais E isso é motivo De muita honra De muita alegria Para uma mãe Eu tenho certeza Que ela Tomará E já está tomando As medidas Necessárias Para que isso Não ocorra mais Por parte dela E da sua equipe E não deve ocorrer Por parte De nós Deputados e deputadas Nem da nossa equipe Quando Eu Cobrei Melhor Esperei De uma Posição De uma deputada Da casa Não é Cobrar De exigir De mandar De dar Ordem É porque A gente Espera Que as ações Possam também Ser correspondidas Com ações Muito positivas A gente Espera o melhor Dos companheiros E das companheiras É nesse sentido E quando Naquele momento As explicações Foram dadas No calor Do debate Que eu Compreendi Que as ações Estavam sendo Tomadas Eu consegui Equilibrar As emoções Arrefecer Os sentimentos E ter a certeza Que a conduta Das deputadas Dessa casa Não seria Um outro Se não Ser solidárias A deputada Biondini Que aqui está Que é um xodó De todos nós É uma moça Uma moça acolhedora Sensível Competente Está aqui Nessa casa Legislativa Por seu esforço Por sua competência Tão jovem A parlamentar Mais jovem Do Brasil E aqui está E muito honra A juventude Mulher Mineira Católica Cristã E essa abordagem É de um absurdo De uma violência Impraticável Intolerável Sobretudo Dentro do seu Ambiente de trabalho Invadem O ambiente De trabalho De um deputado De uma deputada Para tecer Palavras De ordem Agressiva Bruta Que fere Que machuca E que traz Por parte De cada um De nós A solidariedade Poderia ser Qualquer outra Pessoa Dessa casa Mesmo com seus Aspectos Ideológicos O meu comportamento Aqui seria o mesmo Eu já vi deputada Chorar nessa casa Chorar Por ser Agredida Por ter o tom De voz Aumentada Por outro Parlamentar Ou por outro Homem Isso não deve Acontecer Nem dentro De casa No mais íntimo Das relações Isso não deve Acontecer Então nós Precisamos Nós precisamos Mudar o nosso Comportamento Nós precisamos Aqui da tribuna Ser firmes Cobrar Da tribuna Que aqui sim É o lugar Do debate Da fala Livre Do livre Pensamento Da livre Ideia Da livre Manifestação Do pensamento Da fala Aqui sim É o lugar Mas aqui A gente tem Que ter um ambiente Mais humano De maior Tolerância De maior Compreensibilidade A Assembleia Duras Penas Há muitos anos Ela vem conquistando A passos lentos Até Diria A confiança Da população Mineira Essa instituição Ela goza De credibilidade Do povo Mineiro Essa instituição Dentro das Campanhas Que nós Fazemos Da participação Popular Da vinda De tantas Pessoas Dos quatro Cantos Desse Estado De Minas Gerais Que vem aqui Essa casa Vem porque Acreditam No nosso trabalho Vem porque Acreditam Na nossa defesa Vem porque Em muitos casos Pedirem socorro Proteção Proteção E elas Vem aqui A Assembleia E encontram Aqui um ambiente De amparo Um ambiente De solidariedade Um ambiente Seguro Portanto A minha Solidariedade É você Deputada E a você E a senhora Deputada Macaé Nós estamos aqui Ansiosos Por ouvi-la Mas te parabenizar Pela sua Pronta Manifestação Te parabenizar Pela sua Imediato O seu Imediato Repúdio A postura Da sua Servidora Servidora Não é essa Sua orientação Dentro do seu Trabalho Da sua Equipe A senhora Aqui conosco Tem uma convivência Tão tranquila Tão pacífica Nunca vi a senhora Alterar a voz Com nenhum Parlamentar Aqui nessa Casa Então Eu sinto Muito Pela senhora Sinto muito Por você Deputada Biondini Pelo que aconteceu A minha Solidariedade Como líder Da maioria Eu não poderia Deixar de vir aqui E manifestar Aqui A minha Solidariedade A você Que é tão querida Por todos nós Deputados E deputadas Acho que tem uma parte Do deputado Antônio Carlos Arantes Por favor Deputado Eu te viro daqui Por que me dê uma parte Que eu te viro Muito obrigado Deputado Carlos Henrique Eu também Venho aqui Deputada Chiara Eu venho aqui Manifestar Também A minha Solidariedade Ao fato Que aconteceu Aqui hoje Com esta Jovem Deputada Chiara Biondini Eu sei Que isto Não A própria Ação A prática Do momento Da deputada Macaé Evaristo Foi de Não compactuar Com O ato Ali daquela Sua Assessora Deputada Macaé Então Não vejo Isso foi um Algo Planejado Organizado E foi um fato Não falo nem isolado Porque hoje Infelizmente Nesta casa Tem acontecido Outros fatos Não tão grave Quanto este Mas parecido Mas teve também Agressão Ao deputado João Magalhães Tem tido Muitas agressões Verbais A vários Parlamentares E aí até De outros De vários Independente De lados Ou seja Estamos vivendo Um momento Preocupante Aqui nessa casa Mas deputada Chiara Talvez a sua Agressão Foi muito Em função Desta pessoa Não compactuar Com os teus Valores Os valores Cristãos Da promoção Da vida Desde a concepção Contra o aborto Isso talvez Incomode pessoas Talvez Incomode Muitas pessoas E acaba Que as pessoas Ultrapassam Os seus limites Inclusive Ultrapassou O limite Desta porta Ali não é Local Aqui neste local Não é Para assessores Que não estão Credenciados Esta pessoa Então cometeu Uma segunda Também Falta Que no meu Entendimento É grave Mas Estou muito Preocupado E o deputado Carlos Henrique Foi muito feliz Na sua fala Deputado E nós como líderes Temos que ter aqui O papel De pacificar Pacificar Esta casa Porque nós temos Um presidente Pacífico Um homem Que promove A união Das pessoas E é onde Nós estamos Errando Agora As pessoas Que estão aqui São todas Maiores São pessoas Responsáveis Precisamos Abaixar as armas Porque nós somos Responsáveis Por 20 milhões De pessoas Neste estado Temos projetos Importantes Inclusive Hoje aqui Um projeto De mais De um bilhão De reais Que se aprovado Dará Dará E o credenciamento Ao estado Através do BDMG Colocar dinheiro Nas prefeituras Para levar saneamento Levar Água tratada Principalmente Para as regiões Mais carentes Do norte De Minas Do Jequitinhon E do Mocori Recursos Para empresas Gerarem emprego E desenvolvimento Recursos Para pavimentação Investimento No estado Este projeto Por falta de coro E aí Confesso Que não foi Só a oposição Que Naquele momento Se retirou Talvez Mas a base Também Faltou Gente Nós temos Que ter responsabilidade Mas enfim Obrigado Presidente Pela parte E peço Aos nobres Colegas Que vamos Este final De semana Refletir Bastante Voltar A semana Que vem De forma Mais pacífica Esta casa Não merece O que aconteceu Hoje Isso é gravíssimo Um momento Importante De um projeto Importante Que valoriza A mulher Apesar De que Vivei com Muita Deformação E que Fiquei muito Preocupado Acho que Ainda Ficou Um pouco Subjetivo Mas Tem Mais Ganhos Do que Perca Muito obrigado Obrigado Deputado Antônio Carlos O nosso Comportamento Reverbera Na sociedade A sociedade A opinião Pública Ela Acompanha O nosso Trabalho E Esperam Uma Postura Nossa Dentro Do equilíbrio Da eficiência Da competência Da defesa Das ideias Da representatividade Política É isso Que a sociedade Espera Se o nosso Ambiente De trabalho Ele Passa Do limite Nas relações Isso Causa Também O efeito Na sociedade Isso Reverbera No imaginário Popular E na postura Da população Que Acompanham O nosso Trabalho Então Nós somos Homens Públicos Mulheres Públicas Nós temos Que ser Exemplos Exemplo De conduta Exemplo De comportamento Exemplo De eficiência Exemplo De bom Relacionamento Do bom Trato Do cumprimento Das palavras É isso Que as pessoas Esperam Da gente Não Diferente Porque se Agimos De forma Diferente A gente Vai ver Esses Conflitos Eles se Estenderem No seio Da sociedade E a gente Não quer Imagina Nós sermos Incentivadores Estimuladores Da violência Do xingamento De colegas De trabalho E o deputado Ulisses Depois conversando Refletiu Viu que Passou do limite Deve ter pedido Tenho certeza Que dentro Da sua postura Da sua conduta Um grande companheiro Que nós temos aqui Líder da oposição Do qual respeitamos Deve ter conversado Com o coronel Sandro Que naquele momento Foi xingado também Claro Que foi O debate Exacerbado O momento Que a gente Explode E não consegue Controlar Sentimentos E emoções Mas que depois Numa conversa As coisas se acalmam Se afloram Vida que segue Mas que tem que trazer Para nós Reflexões Para que Nós não possamos Continuar Praticando Os mesmos erros Que envergonham Muito Essa casa Obrigado Obrigada Deputado Carlos Henrique Nós temos agora Deputado Elec Pimentel Que disporá De sete minutos Para fazer Seu pronunciamento Hipócritas 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 Sabem De quem Eu estou falando Estou falando De Salim Matar Estou falando De Zema Hoje Tomamos conhecimento Na mídia E talvez seja Por isso Que essa cortina De fumaça Desta turma Que tentou Tirar o brilho De tamanha Importância E coragem Da primeira Assembleia Do Brasil Aqui resolver Por segundo turno Uma lei Que coíbe A violência Política Para além Das violências De gênero Violência Sexual Que nós Sabemos Que os hipócritas Gostam De falar Baixinho Para poder Esconder Atrás De muita Gente Que fala Baixinho Tem pedófilo Tem assassino Tem até Os que usam A palavra Em nome De Deus Mas vejam Nós estamos Falando aqui Daquele Que tentou Vender A semiga E a copasa De tudo Quanto é forma E agora Vai dar Com os burros Na água Então pediu Demissão Não tem mais Função No governo Porque ele No governo Anterior Era o secretário Nacional Da privatização Do genocida E agora Aqui no governo Zema Este mesmo Que andou homenageando Genocida Aqui nesta casa Na semana Ele pediu Demissão Ele que era Voluntário Conseguiu O desconto Do IPVA Para suas locadoras Para revenda E agora Deputado Ulisses Foi-se embora E não vai Deixar Saudade Porque agora Ficou bagaço Para o Zema Zema Agora Vai ter Que Ruminar O bagaço Que deixou O Estado Porque as mineradoras Afieng Iam matar Daqui a pouco Abandonam o Zema Eu quero Eu quero Com estas palavras Onde a população Sabendo que a CSN A Companhia Siderúrgica Nacional Uma mineradora Anda fazendo Com que as comunidades De Joana Vieira Santa Quitéria No Alto Maranhão Sejam ali Objetos de especulação Porque querem Minerar a tudo Expulsar a população Tirar os recursos Hídricos E nós apresentamos Um projeto De lei Para que o caminho Das águas Centenário Da comunidade De Barnabé Seja preservado Como recurso Hídrico Patrimônio material E imaterial Da nossa Tricentenária Congonhas E juntos Deputada Beatriz Os assessores Também da Célia Chacriabá Do Rogério Corrêa Do Padre João Da assessoria Da Bela Da Beatriz E de todos os deputados Do Bloco Democracia e Luta Nos comprometemos Em trazer Para esta casa A audiência pública Onde a CSN A Agência Nacional De Mineração O IBAMA Porque a nossa Comunidade Deputada Macaé Está agora Tendo que conviver Com poeira Daqueles que cheiram Mofo E enxofre Porque vem aqui Apontar o dedo Na cara das pessoas E eu te diria Deputada Macaé Se alguém aqui Quiser demitir Trabalhador Que eles façam No gabinete deles Apontar Para a deputada Macaé Que deve demitir Uma pessoa Porque eles julgam Eles Apontam o dedo E eles Querem condenar Isso Eu tenho certeza Que a nossa Excelentíssima Deputada Equilibrada Que é Jamais Promoverá Injustiça Contra aqueles Que mesmo Reconhecendo o erro Não devem Estar sob o julgo Dos hipócritas 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 Eu encerro Minha palavra Dizendo Que as mulheres E a deputada Macaé Tem hombridade Voto E tem O respeito Da sociedade Mineira E de sobretudo Os mais pobres Negros Periféricos Os que mais Sofrem Com a ausência De políticas Públicas E que tem Em pessoas Que vem apontar o dedo Infelizmente Um projeto político Para continuarem assim Ergamos a cabeça E saibamos Que errar Vai ser sempre possível E que a gente reconheça Mas que eles consigam Apontar os dedos Os dedos Para si mesmos Porque são Hipócritas Hipócritas Boa tarde Obrigada Deputado Leleco Pimentel Esgotado o prazo Destinado a primeira parte A presidência passa A segunda parte Da reunião Com a primeira fase Da ordem do dia Compreendendo os atos Da presidência As comunicações E apreciação De pareceres Requerimentos E indicações Estão abertas As inscrições Para o grande expediente Da próxima reunião Redação final Parecer de redação final Do projeto de lei Número 3003 De 2021 Da deputada Ione Pinheiro Em discussão Parecer Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação Parecer As deputadas E os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Parecer de redação final Do projeto de lei Número 1074 De 2023 Do governador do estado Em discussão Parecer Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação Parecer As deputadas E os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Parecer de redação final Do projeto de lei Número 1075 Aparecer As deputadas E os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Parecer de redação final Do projeto de lei 1330 De 2019 Do deputado Antônio Carlos Arantes Em discussão Aparecer Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação Outras Em discussão Parecer Em votação Parecer As deputadas E os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Parecer de redação final Do projeto de lei Número 255 de 2023 Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação Parecer As deputadas E os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Parecer de redação final Do projeto de lei Número 285 De 2023 A deputada Maria Clara Marra Em discussão Parecer Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação Parecer As deputadas E os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Parecer de redação Final do projeto de lei Número 576 De 2023 A deputada Bela Gonçalves E outras Em discussão Parecer Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação Parecer As deputadas E os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Decisão da presidência A presidência Nos termos Do inciso Segundo Do artigo 173 Do regimento interno Determina A anexação Do projeto de lei Complementar Número 79 De 2022 Do deputado Professor Wendel Mesquita Ao projeto de lei Complementar Número 35 De 2023 Do governador Do estado Por guardarem Semelhança entre si E por tratarem De matéria De iniciativa privada Do governador Do estado Comunicações As comissões permanentes Comunicam a apreciação Conclusiva Da matéria Nas seguintes reuniões Comissão de administração pública Reunião ordinária De 22 Do 8 De 2023 Comissão de esporte De transporte De segurança pública E da pessoa Com deficiência Reuniões ordinárias De 29 Do 8 De 2023 Comissão de cultura E dos direitos Da mulher Reuniões extraordinárias De 29 Do 8 De 2023 Comissão de assuntos municipais Reunião ordinária De 30 Do 8 De 2023 Ciente Publicse Comunicação A presidência informa Que foram aprovados Conclusivamente Nos termos Do parágrafo único Do artigo 103 Do regimento interno Os requerimentos Números 2.704 De 2023 Da comissão De direitos humanos 3.397 3.398 De 2023 Da comissão De esportes 3.402 A 3.407 3.410 A 3.412 De 2023 Da comissão De transporte 3.416 A 3.420 De 2023 Da comissão De segurança Pública 3.430 A 3.431 De 2023 Da comissão De assuntos municipais Publicos Para o fim Do artigo 104 Do regimento interno Requerimento Sujeito A despacho Do presidente Requerimento Número 3.179 De 2023 Do deputado Coronel Henrique E outros Solicitando A convocação De reunião Especial Para comemorar O dia Do aviador E o dia Da força Aérea Brasileira Requerimento Número 3.223 De 2023 Da deputada Ione Pinheiro E outros Solicitando A convocação Da reunião Especial Para homenagear A associação De procuradores Do estado De Minas Gerais A Peminas Pelos 20 anos De sua fundação A presidência Defere os requerimentos De conformidade Com o inciso 21º Do artigo 232 Do regimento Interno Requerimento Número 3.400 De 2023 Do deputado Douglas Mello Solicitando A retirada De tramitação Do projeto De lei Número 574 De 2023 Que aguarda Aparecer Em comissão A presidência Defere o requerimento De conformidade Com o inciso VIII Do artigo 232 Do regimento Interno A presidência Encerra a reunião Convoca as deputadas E os deputados Para reunião Ordinária De terça-feira Dia 5 de setembro Às 14 horas Com a ordem Do dia A ser publicada Levanta-se A reunião